Se for começar por você hoje, Marco, eu quero uma análise sua disso que acaba de acontecer justamente da oficialização da pré-candidatura de João Doria. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos da bancada. É uma honra poder começar aqui demonstrando a minha insatisfação, a minha repulsa com relação ao discurso demagógico de alguém que não demonstrou qualquer tipo de compreensão da realidade, alguém que está encastelado, um ser humano que se utilizou de todos os métodos arbitrários possíveis ao seu alcance para lançar mão de política pública completamente abusiva contra a população. Ele fala, pelos meus erros, me desculpe. Quer dizer, o Doria está mostrando exatamente a essência dele. A essência dele, Paulo, é esse papo de, veja bem, eu posso não ser candidato exatamente para fazer uma jogada mediática e ganhar espaço nos meios de comunicação, como a gente viu agora, ele sendo reproduzido em todas as televisões do Brasil com esse intuito de fazer um discursinho demagógico de quinta categoria. Um cara que se mostrou completamente arbitrário, só me desculpar, Paulo, um cara que pede cabeça de jornalista no ar não tem aptidão para ser um democrata. Ele tem aptidão para ser um autoritário. Um cara que se diz liberal e faz lockdown e depois chama todo mundo que discorda dele de negacionista e vassalo do Bolsonaro. É insano. Então, como que a corda não estica? Depois fala em polarização. Não tem polarização aqui. É poder. Puro poder. Esse discurso dele é totalmente oportunista. Ele quer tirar um espaço de poder dentro dessa expectativa de ser candidato a presidente da República. E ele se utilizou, agora está se utilizando dessa saída do Moro, saída repentina do Moro, para de alguma forma se capitalizar em cima desses possíveis 8, 9% que estão aí perdidos num limbo. Eu já adianto para ele. Pode ser até que ele tenha algum aumento em termos de pesquisas eleitorais e estatística, mas esse discurso dele não empolga. Marco, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil. São 5 horas e 31 minutos para você que nos acompanha em todo o país, repercutindo um pouco do discurso que acaba de acontecer no Palácio dos Bandeirantes, a saída de João Dória do governo de São Paulo e a oficialização dele como pré-candidato à presidência da República. Pode continuar seu comentário. Para concluir mesmo, falta convicção. Você percebe que é um discurso puramente oportunista de alguém que tem sede de poder. Ele não tem um projeto de viés liberal mesmo. Ele se mostrou um cara que quando... E o Emílio falou isso de maneira impecável hoje no Pânico. Ele falou ele foi contra duas coisas que o paulista não gosta. Primeiro, PT. Segundo, trabalho. Ele fechou todo mundo em casa, falando que era a ciência que estava trabalhando em favor dele. E ainda usando aquela estatística falsa que eu já falei aqui várias vezes de vidas salvas pelo lockdown. Completamente insano. Então eu espero que o povo brasileiro identifique esse viés claramente oportunista e essa sede de poder dele e perceba que a polarização podem não gostar do nome polarização. Mas ela existe e ela está aí consagrada hoje de maneira clara com a saída do Moro principalmente.